E aí, vai começar o palco giratório, afinal de contas já começou, agora com Turu e Siriri, Flor Ribeirinha, maravilhoso, e aí são 30 dias de espetáculo, não vai perder, hein? Vamos lá, vira palco giratório! Vamos lá, vira palco giratório, vai começar o 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 palco O importante e interessante é que a gente está aqui representando o Mosaico, que é a companhia representante do estado de Mato Grosso no palco geratório. A gente já começou as nossas viagens em Fortaleza, fomos muito bem recebidos e a gente está realizando esse cortejo agora para que toda a sociedade tenha conhecimento desse festival e desse projeto, que é talvez o projeto mais importante das artes cênicas hoje no Brasil, que permite a circulação dos grupos de maior representatividade do Brasil. Música Eu quero parabenizar com a iniciativa do Sesc, pelo apoio e incentivo à nossa cultura de Mato Grosso, que é o nosso ciriri, o nosso cururu. E a gente está aqui numa parceria muito grande, em Flor Ribeirinha, Flor do Campo, fazendo esse parque geratório crescer cada vez mais e a gente sempre também mostrando que essa oportunidade maravilhosa que o Sesc nos está doando para essa cultura de Mato Grosso. Quero parabenizar e desejar-se muita sorte, boa sorte, Sesc, pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. Espero contar com o seu apoio com nossos grupos daqui de Cuiabá, Flor Ribeirinha, Flor do Campo, Viola de Coxa, que são os grupos que iniciaram esse festival do Cururu e Ciriri. Estou muito agradecida, como os dois grupos nossos que estão aqui participando, estamos muito felizes. Parabéns, sucesso, uncesso. E aí O que é? 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 O que é?